A Covid-19 está a atingir com mais força pessoas vulneráveis, incluindo refugiados, migrantes e deslocados internos. Segundo a ONU, estes grupos sofrem mais com os efeitos da pandemia. Em Moçambique, por exemplo, o impacto da Covid-19 torna mais complexas as condições das vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, bem como da seca no sul do país e da insegurança no norte. Cerca de 800 milhões de crianças não têm instalações básicas para lavar as mãos nas suas escolas, o que as coloca em elevado risco de infecção pela Covid-19 e outras doenças transmissíveis. De acordo com o relatório do Programa Conjunto de Monitoramento da OMS e do Unicef, mais de 295 milhões destas crianças estão na África subsaariana. De acordo com a África CDC, até ontem foram registrados mais de 1 milhão e 100 mil infetados pelo novo coronavírus, sendo que o maior número de casos de infecção e mortes por Covid-19 continua a se registrar na África Austral e a África do Sul é o mais afetado do continente. Sabia que se o bebê não colocar corretamente a boca no peito da mãe, pode provocar dores e até feridas na mama e deixá-lo com fome? Não é aconselhável que o bebê pegue somente o mamilo, que é a ponta do peito, dentro da boca e se fizer muito barulho ao chupar. O mamilo e a parte escura da mama à volta do mamilo devem estar dentro da boca do bebê. O queixo do bebê deve tocar o peito e os lábios devem estar virados para fora. Para isso, o bebê deve estar completamente virado para o peito da mãe, com a barriga encostada na barriga da mãe e com seu corpo apoiado pelos braços da mãe. Bem posicionado, o bebê consegue tirar mais leite, fica satisfeito e nem aleja o peito da mãe.